Mas em 2016, LeBron liderou uma das maiores viradas da história do esporte. Os Cavs estavam perdendo por 3x1 nas finais contra o mesmo Warriors, mas LeBron... Vocês já devem ter visto o meu corte na NBA Brasil. Vai ter o dia que a gente vai fazer o LeBron Day, que a gente vai celebrar esse velho e vai ficar cravado na história da minha live, que essa é a final, ou uma das finais mais absurdas da história de todos os esportes. Eu tô falando de todos, todos. Vamos lá, a temporada mais dominante de um jogador na história da NBA. Será? Essa frase é forte, hein? LeBron, James, vambora. Vamos falar sobre uma temporada tão dominante que redefiniu o que significa ser um jogador excepcional na NBA. Vamos viajar no tempo e explorar algumas das temporadas mais incríveis de jogadores lendários. Lembra da temporada de 95-96 de Michael Jordan, quando ele liderou o Chicago Bulls a um recorde de 72 vitórias? Ou talvez a temporada 5-6 de Kobe Bryant, onde ele teve uma média de 35.4 pontos por jogo? Não podemos esquecer de Shaquille O'Neal em 99 e 2000, quando ele simplesmente dominou, ganhando o MVP e liderando os Lakers ao título. Todas essas temporadas são épicas e merecem destaque. Mas, e se eu te dissesse que existe uma temporada que pode ser considerada ainda mais dominante? Uma temporada em que um jogador mostrou uma... Moleque, essa é uma das maiores fotos da história do LeBron James, mano. Essa aqui, ele tá fibrado, filho. Isso aqui, tu olha e tu... Caralho, filho. Deus me livre. Puta que pariu. Letanos total, mano. Tu olha e tu... Cacete, irmão. Que isso? ...cominação inigualável de habilidades, resistência e liderança. Estamos falando da temporada 17-18 de Ninguém Menos que LeBron James. Pra começar, vamos lembrar das temporadas 15-16. Em 2015, LeBron James voltou para o Cavaliers com uma missão clara. Trazendo o título para a Cleveland. Embora tenha chegado às finais, a equipe foi derrotada pelo Golden State Warriors. Mas, em 2016, LeBron liderou uma das maiores viradas da história do esporte. Os Cavs estavam perdendo por 3x1 nas finais contra o mesmo Warriors, mas... Vocês já devem ter visto o meu corte na NBA Brasil. Vai ter o dia que a gente vai fazer o LeBron Day. Que a gente vai celebrar esse velho. E vai ficar cravado na história da minha live. Que essa é a final. Ou uma das finais mais absurdas da história de todos os esporte. Eu tô falando de todos. Todos. Ah, medalha do... Do Felps. Ah, final 3 gols de fulano. Ah, o Pelé 2... Eu tô falando de todos. Mas eu tô falando de qualidade do jogo só. Porque isso também influencia. Mas eu tô falando da história. Dos personagens. E tudo que tá envolvido. Essa final é um absurdo, irmão. E eu vou convencer os senhores. Senhoras e senhores do chat. Pra vocês entenderem porque que eu tenho essa opinião. Esse dia vai chegar. LeBron com performances lendárias. Ajudou a reverter a série. E conquistar o tão sonhado título. Quem pode esquecer aquele icônico toco de LeBron e Andre Godala no jogo 7. E aqui eu coloco a história, obviamente, né? Em qualidade se pode até discutir. Futebol. Cricket. NFL. Em história. Personagens envolvidos em história. Dentro e fora de campo. Pô, é difícil ter uma maior. A começar por aí. Por a magia. Já em 2017, LeBron continuou sua jornada de grandeza. Os Cavs, mais uma vez, chegaram às finais enfrentando os Warriors reforçados por Kevin Durant. Embora tenham sido derrotados, LeBron teve uma temporada incrível com médias de 26.4 pontos, 8.6 rebotes e 8.7 assistências por jogo. Ele mostrou que mesmo contra uma das melhores equipes já montadas, sua habilidade e determinação eram inigualáveis. A temporada 2017-2018 começou com uma enorme nuvem de incerteza pairando sobre o Cleveland Cavaliers. Após três anos de sucesso estrondoso, incluindo o título de 2016 e três aparições consecutivas nas finais de NBA, a equipe enfrentava um desafio inesperado. O pedido de troca de Irving, uma das estrelas da equipe, deixou a franquia os fãs se perguntando como os Cavaliers iriam se reorganizar para continuar competitivos no leste e manter as aspirações de título. Irving, que foi enviado para o Boston Celtics em uma troca que trouxe Zé Thomas, J. Crowder e antes Zizic e escolhas de draft para Cleveland deixou um vazio difícil de preencher. A expectativa era de que LeBron James, já o coração e alma da equipe, precisaria levar seu jogo ainda mais e assumir ainda mais responsabilidades, tanto em termos de pontuação quanto de liderança. A chegada de Thomas trouxe um misto de otimismo e incerteza. Thomas estava se recuperando de uma lesão no quadril que o afastou dos primeiros meses da temporada e havia dúvidas sobre se ele poderia retornar à sua forma de out-star. A adição de veteranos como Dwayne Wade e Derrick Rose gerou curiosidade sobre como o time iria se encaixar e se esses jogadores ainda poderiam contribuir em um nível alto. A expectativa era alta, para ver como LeBron James e um novo elenco iriam se adaptar. Como a temporada é cheia de mudanças e desafios pela frente, a liderança de LeBron seria mais crucial do que nunca. A pergunta na mente de todos era, Poderia LeBron, em seu 15º ano de NBA, levar o Cavaliers de voltas finais e enfrentar novamente os poderosos Golden State Warriors? LeBron não apenas atendeu as expectativas, mas as superou de maneiras que ninguém poderia imaginar. Desde o início da temporada, ele mostrou que estava pronto para carregar a equipe, com atuações espetaculares e uma consistência impressionante que o colocou firmemente na corrida para MVP. Mesmo com os altos e baixos do time, LeBron manteve os Cavaliers competitivos, mostrando que sua capacidade de dominar o jogo e inspirar seus companheiros não tinha igual. Na temporada 17-18, LeBron James mostrou porque ele é considerado um dos maiores de todos os tempos. Desde o início da temporada regular, LeBron estava em chamas. Ele jogou todos os 82 jogos, algo raro para estrelas da NBA, e teve médias impressionantes de 27.5 pontos, 8.6 rebotes e 9.1 assistências por jogo. LeBron não apenas manteve sua excelência individual, mas também elevou seus companheiros de equipe, carregando o Cavs para os playoffs em meio às diversas adversidades, incluindo mudanças significativas no elenco durante a temporada. Durante a temporada... Cara, olha esse time, cara. Pô, eu sei que minha câmera tá em cima, cara. Cara, vai tomar no cu, cara. Olha esse time, cara. Vai se fuder, cara. Vai ser uma loucura, cara. Olha essa porra, cara. Cara, é inacredit... Gente, caralho, judiaram muito do LeBron, velho. Verdade é essa. Pô, que sacanagem, velho. E o melhor aqui, depois de LeBron James, é o Jeff Green. Qualquer um que discorda dessa afirmação tem que mandar prender. ...incluindo mudanças significativas no elenco durante a temporada. Durante a temporada regular, LeBron teve vários jogos lendários. Um dos mais memoráveis foi contra o Washington Wizards, onde ele marcou 57 pontos, pegou 11 rebotes e distribuiu 7 assistências, conduzindo o Cavs a uma vitória crucial. Cara, hoje o Jordan Clarkson é um jogador, assim, que eu adoro. Aquele cara irresponsável, maluco, vai te entregar 10 ou vai te entregar 35, vai chutar bola pra caralho, é bonito pra caralho, tem um carisma a ser explorado. Tipo assim, é um peladeiro. E eu já falei, é um cara que... É o tipo de jogador que cabe em qualquer time. Tô falando que ele é excelente, não, veja bem. Outro momento marcante foi contra o Minnesota Timberwolves, onde o LeBron conseguiu um triplo-duplo com 37 pontos, 15 assistências e 10 rebotes, incluindo o Buzzer Beater na prorrogação. Cara, sempre que esse Game Winner aparece, eu fico... Cara, eu acho que eu nunca fui tão ofendido no meu QI de basquete como nesse Game Winner, é uma loucura. Cara, esse Game Winner... A gente já analisou ele aqui algumas vezes, mas com uma audiência rotativa... Cara, esse Game Winner é uma loucura, mano. É uma loucura. Cabe no Celtics? Então, cara, eu acho que falta o Celtics. É claro que foi campeão, então não falta nada, né? Foi campeão. Mas cabe ao Celtics esse cara, mano. Tá ligado? O bad boyzinho. Aquele irritante. Aquele bonito. Aquele da dancinha. Aquele do carisma, tá ligado? Cabe? Tá faltando. Tá faltando. Hoje, se você me perguntar o que falta ao Celtics, eu diria que é isso. Ah, Jota, tá maluco, irmão. Porra, eu tô aí há muito tempo. Sendo o que eu tô falando, cara. Cara, esse Game Winner... Cara, olha só. Eu já analisei várias vezes esse Game Winner, mas como a audiência é rotativa, eu adoro falar desse lance. Cara, esse lance aqui... Primeiro, o Lebron dá o topo, tá? Ele evita o ponto da vitória do Minnesota. Aqui tá ele, Letanos. 4 segundos. Jogo empatado. Overtime. Assista. Cara, agora vamos lá. Tipo assim. Cara, eu juro por Deus, cara. Isso aqui é inaceitável, cara. Cara, vamos lá. Olha só. Essa aqui é uma das maiores sacanagens da história do esporte. O time que tá atacando é o time do Cleveland, correto? Que é o time cinza, tá? Só pra quem não entende, a audiência é rotativa. É o time cinza. O jogo está empatado. Está no tempo extra. Quer dizer, eles jogaram mais 5 minutos além das 2 horas que eles já tinham jogado. 48 minutos, mas que normalmente é 2 horas e meia de jogo. E aí, nós temos aqui Lebron James. Aqui Lebron James, tá? Aqui Lebron James. O time de cinza precisam fazer qualquer sexta pra vencer o jogo. Tem 2 caras de cinza na defesa. Lembrando que o ataque é aqui. O ataque é pra lá. O time de cinza precisa fazer sexta aqui, ó. Nessa sexta aqui, ó. Pra ganhar. Cara, é inacreditável que tem 2 caras de cinza na defesa e tem 3 caras defendendo a bola na quadra de ataque. Pô, cara, olha só. Tipo assim, você consegue imaginar no timeout ou na parada ou o técnico falando assim, galera, é pra marcar pressão lá na quadra de defesa dos caras, hein? Daqui pra lá, é pra marcar, hein? Porque vai que o J.R. Smith recebe um segundo. Não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu que tem um segundo no relógio. Não tem muito tempo pra fazer nada. Então, vai que o J.R. Smith daqui, ele acerta. Ele pode até acertar. Mas é improvável. Você concorda comigo? Vai que daqui ele acerta. Então, é melhor marcar de lá. Marca lá. Tá ligado? Então, eu quero 1 na saída de bola. O que, pra mim, já é meio absurdo. Faltando 1 segundo de jogo. E a bola lá atrás. Tá ligado? E aí, que tal a gente marcar 3 na quadra de defesa? Aqui? E deixar o fucking Lebron James numa marcação homem a homem? Não, como assim, Jota? Tu queria que esse cara marcasse o Lebron também? Irmão, nós temos 1 segundo. Nós temos Lebron James. Nós temos o rei. Nós temos aqui Lebron James com 4 bagres em volta dele. Caralho, irmão. Vamos sacrificar essa defesa. Se, e é um grande se, o J.R. Smith acertar a bola daqui, é mérito dele. Eu vou marcar 2. Eu vou botar 2 caras do Lebron James. Tá ligado? Porra, cara, esse game winning é inacreditável. E talvez você nunca tenha visto esse lance. Mas aconteceu o óbvio, porra. A bola foi na mão do Lebron James e ele matou o jogo. Pô, é inacreditável, mano. Cara, é inacreditável, irmão. Cara, eu não consigo acreditar que isso um dia aconteceu. De verdade. Cara, porque, tipo assim, se você tem 3 segundos, se você tem 5 segundos, você até pode, você até pode receber essa bola aqui. Ah, pô, o Isaiah Thomas aqui é muito rápido. Ele podia pegar essa bola aqui, correr e arremessar. Ou até pegar e dar maconha e arremessar. Um segundo, ele não ia nem conseguir nem se ajeitar daqui. Não ia dar nem tempo dele olhar e olhar onde está a tabela e chutar. Cara, esse game winner me revolta, cara. Esse game winner, ele tira o pior de mim. É esse game winner, cara. É revoltante. É revoltante. É inacreditável. E quem pode esquecer a sua performance contra o Toronto Raptors, onde ele anotou 35 pontos, 17 assistências e 7 rebotes. Cada jogo parecia um espetáculo e LeBron estava no centro de tudo isso. Na corrida para o MVP, LeBron estava constantemente mencionado entre os candidatos, apesar da forte concorrência de James Harden e Anthony Davis. Embora Harden tenha acabado levando o prêmio, a consistência e a durabilidade de LeBron foram nada menos que espetaculares. Ele terminou a temporada regular como o único jogador a disputar todos os jogos, liderando o Kevins a uma classificação em 4º... Cara, mas eu vou te falar, o Jake Laudan nessa época era bom ainda? Não era mais, né? Nessa época ele não era bom mais, né? O 99 Problem era bom, era bonzinho, né? Era ok, né? Eu gostava do Diário Smith, mano. Mas o custo-benefício era muito alto. Quer dizer, ou muito baixo nesse caso, né? O primeiro lugar na Conferência Leste, com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas. Chegando aos playoffs, LeBron simplesmente destruiu a concorrência. Na primeira rodada enfrentando o Diana Pacers, LeBron teve médias de 34.4 pontos, 10 rebotes e 7.7 assistências por jogo, incluindo um memorável Game Winner no jogo 5. Na segunda rodada contra o Toronto Raptors, ele elevou ainda mais seu nível. Com média de 34 pontos, 8.3 rebotes e 11.3 assistências por jogo. Culminando em uma varrida contra a equipe que teve a melhor campanha da Conferência Leste. Cara, essa varrida até hoje é uma parada que tem que se explicar. Tem que se explicar essa varrida. Tal como a palmolice do Boston Celtics no ano passado, que tomou 3x0 do Miami Heat vindo do play-in. Essa varrida aqui é uma parada que é difícil explicar. Difícil, difícil, mano. Tipo, nem um gamezinho, nem um... O que é isso? Culminando em uma varrida contra a equipe que teve a melhor campanha da Conferência Leste. A série foi tão dominada que os fãs começaram a chamar Toronto de LeBron. A carinha dele, cara. A carinha dele. Nas finais da Conferência Leste contra o Boston Celtics... Aqui foi o game set, né? Cara, aqui... Caralho, mano. Essa temporada, mano. Pô, juro por Deus, mano. Nessa série que eu... Tipo assim... Quando o Jason Tiro jogou daquele jeito nas finais, nos sete jogos e meteu aquela dunk, eu falei... Caralho. Jesus Christ. O nosso salvador reencarnou. Caralho. Tudo vai ser diferente a partir de agora. Meu Deus do céu. Obrigado. Deus é bom, o diabo não presta. Tá ligado? Lembrando, né? Que, tipo assim... E eu falei isso aqui outro dia. O time do Cleveland era um time ruim. Era um time mediano, vai. Não era ruim pra caralho. Era um time mediano pra ruim. Só que esse time do Celtics era um baby Celtics, né? O Rose era o titular, né? E, mano... Caralho, mano. Eu tava vendo... E, assim... Eu acho até que o favor... Existia um favoritismo do Celtics nessa época? Eu não me lembro com relação a comentários, tá ligado? Porque o Cleveland, como ele falou aqui nesse vídeo... O Cairei machucado, né? Óbvio, né? Então, assim... Era o primeiro ano do... Era o segundo ano do Brown. Era o quarto ano do Smart, segundo ano do Brown. E o primeiro ano do Jason Teiro com o Rose de titular. Porque o Cairei tava machucado. Mas eu não lembro se nessa época tinha um favoritismo. Porque o Celtics teve uma campanha melhor, né? Porque ele era melhor treinado. Porque durante a temporada regular, o Cairei jogou e tudo mais. Só que... E eu falei isso no Twitter outro dia. E o nego quis me achincalhar. Ah, mas você não lembra dos companheiros do LeBron. Cara, o cara acabou de falar, velho. Olha o que esse time do Cleveland fez com o líder da conferência, tá ligado? Pô, mano. Obviamente que esse time do Cleveland não era o melhor de todos. Nem o melhor que o LeBron teve de longe. Não era, provavelmente, nem top 5. Mas, porra, ainda era o LeBron James contra o Jason Teiro e o Hulk, tá ligado? Pô, é pica, pô. LeBron enfrentou uma jovem e talentosa equipe que levou a série ao jogo 7. Foi aí que LeBron mostrou toda a sua grandeza, jogando todos os 48 minutos no decisivo jogo 7. Falta! É porque esses dias eu falei sobre essa série que, na minha opinião, não devia ter ido a 7 jogos por causa do LeBron e do jeito que ele tava jogando. E esse vídeo aqui deixa evidente como ele fez uma temporada de Jesus Cristo naquele ano e ele fez um playoff ainda melhor. Não era pra ele ter ido a 7 jogos com esse time, porra, de criança do Celtics, tá ligado? Pô, mano, a gente pode aqui ficar até o ponto discutindo isso, mano, mas eu acho que não deveria ter ido a 7 jogos. Ah, o Celtics era uma... Teve uma campanha melhor, tinha um elenco melhor. Cara, o Celtics tava sem o Reus e sem o Kairi, mano. Tipo, o Rousey era o titular, gente. Tipo assim, cara, não tem comparação. O nego tá pegando os números e talvez não lembre como é que foram esses playoff do Celtics, mano, e o playoff do Cleveland. E que ele já falou aqui, o Cleveland dominou o Leste, mano, nos playoff. Ele dominou o líder da conferência sem dó e piedade. Marcando 35... Varrendo! Pegando 15 rebotes e distribuindo 9 assistências para levar o Cavs à sua quarta final consecutiva. Cara, olha isso. Marcos Morris, cara. O que é esse cara? Caralho Esse lance, tipo assim A gente pode ficar aqui até amanhã, desculpa os pauses Mas tipo, não dá pra explicar Tipo, não dá pra explicar, tá ligado? O cara, caralho Tipo assim Tipo assim, passa, é pra lá Caralho Isso aqui, cara, é a maior definição de decepção da história dos esportes Olha, olha Cara, olha a linguagem corporal do velho Embora os cavalheiros tenham sido varridos pelos Warriors Lebron deixou tudo em quadra Com média de 34 pontos 8.5 rebotes E 10 assistências na série O esforço e orgulho de Lebron Especialmente no jogo 1 Foi um testemunho de sua capacidade de dominar mesmo contra uma equipe super estrela A temporada 17 e 18 de Lebron James foi um testemunho de sua resiliência, habilidade e vontade de vencer Ele mostrou que mesmo em sua 15ª temporada, podia dominar o jogo como nunca antes Cada jogo, cada série, Lebron nos lembrou porque ele é um dos maiores jogadores a jogar esse esporte Se você ainda tinha dúvidas, a temporada 2018 foi a resposta definitiva Lebron James é realmente o rei da NBA Ao relembrar cada momento, fica claro porque essa foi sem dúvida a temporada mais dominante de um jogador na história da NBA Comparando com outras lendas como Michael Jordan, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal Lebron elevou o jogo a um nível quase sobre-humano Ele não apenas carregou uma equipe instável nas costas Mas também proporcionou performances que desafiaram a lógica Tanto na temporada regular, principalmente nos playoffs Lebron James demonstrou uma combinação de habilidade, resistência e liderança nunca antes vista Ele enfrentou a diversidade dentro e fora das quadras E ainda assim conseguiu entregar atuações lendárias jogo após jogo A temporada 17 e 18 de Lebron é um verdadeiro testamento de sua grandeza E do porquê ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos Essa foi, sem dúvida, a temporada mais dominante de um jogador na história da NBA Se você curtiu essa retrospectiva, não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo Isso até a temporada desse ano do Ju Holiday, né? Vai ter que atualizar o vídeo aí, paizão E se inscrever no canal